Ah, então... O que que nós faz? Pelo jeito não diminuiu muito os zumbis Acho que nós vamos ter que... Realmente Dar no pé mesmo Não tem escolha Sim, só que a gente tá cercado Eu não tenho munição pra matar tudo isso Meu Deus, acho que... Nossa senhora, sobe aqui em cima Tem muito? Muito? Meu Deus Muito é apelido Mas a gente tá muito ferrado Eu tenho um pirariféu Mas lá tem mais ainda Eu tô vendo Eu não tenho arma pra matar tudo O rolê é nós ir correndo Não, mas se nós subir lá em cima desse negócio Que parece que chegou a do aeroporto Prisão, não sei muito bem o que é isso Nós subindo lá no topo Como é que ela vai descer de novo? Nós vai ter que ir por dentro mesmo É, vamos lá do outro lado mesmo Vai saber se tem, né? Você já subiu lá em cima pra ver? Não, mas não parece Se tivesse a gente teria visto algum caindo de lá É verdade Por aqui dá pra bater em algum já Meu Deus, tem muito Mas de onde vem essas... Será que essas pragas seguiram nós? Provável Nossa, tem... Olha isso Olha isso, não acaba Deixa eu encargar a arma aqui Não, eu... Meu Deus Morre, 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 morre Morre, morre, morre Eu não posso... Meu Deus Que demora pra eles morrer Eles são fortes eles Tem uns aqui que são mais resistentes São esses que correm Eles são muito estranhos Nossa senhora, tá quase acabando aqui Só tem que tomar cuidado Porque tem mais um monte Mata isso aqui Morre, morre Olha aí, não morre Ai, morreu Meu Deus Tá Tem mais algum? Não, aqui do outro lado Ah, só do outro lado Então... Só lá na frente Você quer que eu dê um tiro naquele lado da frente? Não, acho que eu não tenho problema Tá Eu acho Esses aqui de trás Peraí que eu tô... Eu tô comendo aqui que eu tô morrendo de fundo Eu acho que... Não, esse vai ser esse da frente aqui que vai ser o Belna Vai ter que peitar todos eles Não tem o que nessa fazer Ah, eu preciso de um abridor de lata Eu preciso achar um abridor de lata urgente Sim, verdade Eu ainda tenho um pouco de comida É, eu tenho bastante comida em lata Bom Vamos entrar naquilo lá Não tem o que fazer Saca Ah, beleza Não acontece nada Eu vim daqui Deixa eu pegar isso aqui Vem Vem, não tem o que fazer Mas tem que ir O problema é que o meu porretão já vai quebrar já Eu tenho mais um Eu tenho uma picadinha Vem, vem, vem Vamos, cuidado Vamos entrar aqui E torcer pra que não esteja infestado Porque esse lugar... Tem alguém que tá seguindo? Não, não parece ter alguém seguindo Vem, entra Entra e fecha Entra e fecha Fecha, fecha Boa Tá, estamos aqui de dentro agora Aqui, ó Pega mais uma arma pra ti Pega mais uma arma pra ti Mais uma arma aqui Que isso? Já que o teu tá quase quebrando Que isso? Sei lá, usa pra bater Meu Deus Isso aqui quase não dá dano Eu achei jogando pra mim Mas tá Pedra de madeira Vocês vão pedra de madeira Ah, mas já serve É, melhor que nada Agora precisamos descobrir Aqui tem uma escada pra cá Vem, vem, vem Boa, boa, boa Só que toma cuidado Porque Pode Isso, pode baixar a guarda É, pode ter zumbi aqui em cima Nossa, tá todo Ai, tem um cara Tem aqui em cima Sai, sai Aí foi Meu Deus Falei, falei Que ia ter Vem pra cá Tem aqui Nossa Nossa Vem Meu Pai Vão ir bem 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 devagar Vamo 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 Vem Vem devagar Pelo amor de Deus Não, não Não chama atenção Daquele demônio Ali na frente Tá Vai bem devagar Tem mais aí Tem mais aí Onde tu tá Não Não tem Meu Deus Meu Deus Não está cercado Eu posso matar eles Calma Esse aqui Não, calma Não, agora você tem munição Aí matei Vem pra cá Vem por aqui Não, pera Achei um pouquinho Por aqui, ó Por aqui Será que aqueles ali Vão vir? Não sei Espero que não Nossa Mas tem mais um monte Lá na frente Meu Deus Como é que a gente vai passar disso? Não Não tem escolha Nós temos que ir Nós temos que ir Não dá Eu tô vendo o avião Eu tô vendo o avião Então pode Pode ser que realmente Não é que você saia daqui Calma, calma Não podemos entrar em pânico Ou em desespero Ou em felicidade Eles estão olhando pra gente Calma, vamos já indo pra cá Acho que eles São bobão E não vão sair dali Calma Vai bem devagarzinho Ai, eu acho que eu chamei a atenção Desses aqui Ai, ai, ai Matei Matou Vem 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 Eu não vou conseguir segurar todas Só pra avisar Eu sei, mas nós temos que ir por aqui Chamar menos a atenção Ai, meu Deus Corre Corre, corre Corre Não, pra cá Pra cá Pra cá Ai, droga Meu Deus Meu Deus A porta tá fechada aqui Meu Deus Ferrou Ai Ferrou Eu vou tentar quebrar isso aqui Você Tenta Matar o zumbi Que vim por aqui Sim Vou tentar quebrar essa porta Vai Quebra Vai Vai que não tem nenhum vindo Tá quase quebrando Vai Quebra 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 Não tem nenhum zumbi vindo Não, não tem nenhum A porta tá quebrando Tá quebrando Vai, vai, vai Quebra logo Filha da mãe Meu Deus Essa picareta Que é muito ruim Ela tá sem fio Sei lá Não tá quebrando Quebra logo Acho que ela tá chegando Vai Quebrou Vai, 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 vai Quebrou Meu Deus Nossa, você é doida da peruta na cabeça Eu tô com muito Olha, eu tô vendo uma pessoa lá Oi Me ajuda Me ajuda Me ajuda Oi Sobe Sobe no avião O que vocês estão fazendo aí? É... Nós veio Ir embora desse lugar O que que... Vocês... Olha o tanto de zumbi Que vocês atraíram? Desculpa Ele tá subindo Ele tá subindo Tenta ajudar Como é que eu vou sair daqui? Eu tô com medo Eu tenho medo de altura Eu aqui O que eu preciso de ajuda é vocês Ai, eu tô passando mal Eu tô com um taco de golfe Eu vou... Eles tão subindo Meu Deus O que que tá acontecendo? Só que eles não conseguem passar pela porta É, eu tô vendo Mas, gente Tem eu aqui A gente vai ter que abrir caminho Pra buscar seu amigo Eu tenho munição Como é que... Carrega mesmo? Ei Ah Eu não tenho munição, eu acho Ei, eu não tenho munição Então espera aí Que a gente... Você vai ter que esperar E... A gente vai dar um jeito Vamos lá Espera Eu devo ter outra arma aqui Ah, eu sabia que tinha outra arma Vamos pra lá Eu vou matar vocês Ai, já tô morto, né? Igual que eu lembrei Mói Ai, eu acho que eu fiz caca Meu Deus Eu também fiz Deixa eu me descer Menina, me ajuda aqui Eu tô tentando te ajudar Meu Deus E o que eu faço? Como é que eu vou sair daqui? Espera aí, tô recarregando Tô recarregando Vou ter que abrir caminho Eu vou tentar chamar a atenção dos que estão aí embaixo de você Espera aí Tudo bem Rápido Porque parece que tá vindo uma zumbi aqui atrás de mim Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não quero morrer Espera aí, tô recarregando Nossa, é muito Tô vendo Meu Deus Você... Você... Duda, você tá sangrando Tô Mas o que importa é tu vir pra cá É, usa bandagem Você vai morrer Eu tô tentando abrir caminho Espera aí Se eu pular aqui eu... E então vindo, pode Espera aí Eu vou pular Eu vou pular Não, eu tô com medo Meu Deus Eu vou pular Vou? Um Dois Três Pulei Ai Ai, ai Vem rápido Vem rápido Vem rápido Ai, mas Espera Me ajuda aqui Vai, vai, vai Não dá Eu não tenho mais bala Socorro Meu Deus Eu vou tentar subir Eu tô subindo Fecha isso Como que vai fechar isso? Meu Deus, eu tô sangrando Eu também não sei Ferrou Ferrou, calma Cadê? 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 A gente... Espera, eu tenho uma picareta aqui Eu acho que eu consigo tirar alguns... Eu preciso de bandagem E colocar na frente Espera, eu preciso de dar Eu preciso de um tempo Tá, ajuda ele a fechar a porta lá Vamos tentar Eu já vou ajudar Vamos ajudar Quebra o chão Quebra o chão Vai Quebra Quebrei Foi Eu caí aqui Eu caí aqui Deixa eu tampar Também Boa Boa Pronto Meu Deus do céu Que confusão foi essa Que acabou de acontecer Aqui Alguém me disse O que tá acontecendo Não, não Agora eu quero Agora eu quero explicação Quem são vocês? Então É... Eu não sei meu nome Não lembro o que aconteceu A única coisa que eu sei É que eu acordei dentro De um hospital E... Tava esse Confusão no mundo Aí a moça ali Que se chama Duda Ela me achou E nós está vagando Conforme ela Falou que eu vi no rádio Que aqui Era um lugar seguro Que ia ter um avião E realmente tem um avião Então vamos embora Não dá Você acha que eu já não tentei isso? Por que não dá? Eu tô Eu tô aqui há dias Só tentando aqui Vascolher esse avião Sobrevivendo com o que Os passageiros mortos deixou Esse avião não pega? Não funciona Vou sem nome Pega ali Vou sem nome? É Vamos começar por partes Qual é o seu nome? Duda Duda? E o Drey? É Não sei Então Qual é o seu nome? É... Eu não sei o meu nome Como eu falei Eu acordei Num Num local E eu não sei o meu nome Então Prazer Duda Meu nome é Drey E prazer Eu não sei seu nome É Por enquanto Tão me chamando disso Eu não sei o meu nome Mas assim Então você não sabe Realmente não tem mais lugar? Não Não tem outro lugar Que você ouviu falar Que pode Eu Eu ouvi falar Que tem algum lugar Um pouquinho longe daqui Mas eu não vou Tipo A gente vai ter que vagar Seguir uma certa direção Pesquisar um pouco Pra saber onde é que fica Então você Então você ouviu dizer Que pode ter uma salvação? Sim Ah Não tem escolha mesmo? Dizem que Dizem que todos os sobreviventes Dessa infestação Desse ataque químico aí Tá indo tudo pra lá Hummm Tem lugar pra onde é? Será que é pro sul? Pro norte? Tem Então Eu acho que O que vale O que dá É a gente Dar uma procurada Aqui nesse avião Se a gente encontrar um mapa Eu acho que a gente consegue Saber onde é que é Então Eu achei esse mapa Só que ele tá muito vago Não dá pra entender direito Só que ele sempre aponta pro sul Será que pode ser? Você sabe ler? É Sei Mas então Aqui não tá escrito nada Só fala Que é sul Eu bora aqui Tá Impressa aqui Tô lá Tem um ponteiro Que não sai do sul Só que ele tá Só um pra partinha Você tá vendo Que só tem uma partinha Pegando? Aham Será que é lá Onde a humanidade está? Hum Eu acho que não tem O que nós perder, né? Tipo Já tá tudo ferrado mesmo O que vocês acham? Será que Será que nós devemos ir pra lá? Ah, eu acho que vale a pena Vale a pena nós tentar? Acho que vale a pena tentar É porque O que a gente tem a perder É, isso que eu ia falar O que tem a perder Já tá dentro aqui desse vagão? É, tipo isso A gente tá totalmente perdido aqui Então A gente vai seguir Só que a gente ainda não sabe Qual a direção Mas calma, calma A gente precisa primeiro Fazer Resolver um problema De cada vez E aquela infestação Que tá ali fora Eu achei umas munição ali Pra minha arma ali Dentro de um bolo Ah Isso é bom É um comis Então Eu não tenho munição Sem nome Eu achei um abridor de lata também É, eu achei também Pega, guarda É bom ter mais abridor de lata Sim, sim Então Então O problema é que Tem, tipo Então O dobro do que tinha antes Eu acho que Com essa folia de zumbi que teve Acabou vindo mais Pelo jeito Vamos ter que passar a noite aqui E torcer pra que De manhã Esteja menos E aí nós tentar Ir embora desse lugar Porque Agora não dá pra nós sair daqui não Se a gente vai pro norte Tem um grupo O oeste tem outro grupo O sul Que é o lugar que a gente Acha que a gente deve ir Tem Mais aquilo Tem sete grupos Eu matei um ali Que que é aquilo ali Que apareceu? Aquele negócio ali Ele tava carregando com ele Munição Uma caixa de munição Exatamente Mas eu não Ninguém Acho que ninguém vai querer É Quem vai ser Espera, espera Eu tenho uma arma aqui Será que eu consigo Matar algum deles? Mas se você der o tiro Com isso Eu acho que vai chamar Muita atenção Não vai? É realmente É verdade É Vamos fazer assim então Vamos Se unir aqui Pensar o que fazer Pegar o máximo de suprimento Que tiver nesse avião Se você já não pegou tudo Já que você tá alguns dias aqui E E dar um jeito de sair Olha, deixei uma corda Essa corda talvez pode nos ajudar E sair de manhã Acho que de manhã Ela vai ter que sair Acho que é o melhor horário Você também acha Você aí tá com fome? Quer alguma coisa? Não, eu tô Eu tenho um pouco de comida ainda Gente, alguém tentou pegar aquela munição ali Eu matei os zumbis Olha, eu acho Que agora não dá pra nós ir pegar não Então, eu também tô me recuperando ainda Desse ataque É, melhor nós ficar aqui sentado Descansar Porque amanhã cedo Vai ser um dia bem complicado Então tá certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí